Não me cozinhe, estou pronto pra estourar Não imagine, não há coisas pra bolar Não subestime, cada qual tem seu lugar Não me examine, eu não vou te perdoar Preparei um lugar bonito pra nós dois Vou te contar a história, o resto fica pra depois Preparei um lugar bonito pra nós dois Vou te contar a história, o resto fica pra depois Talvez um dia você vá poder falar Enquanto isso eu te levo pra dançar É sexta-feira, eu mal posso esperar Que a noite seja tão perfeita para amar Preparei um lugar bonito pra nós dois Vou te contar a história, o resto fica pra depois Preparei um lugar bonito pra nós dois Vou te contar a história, o resto fica pra depois Preparei um lugar bonito pra nós dois Vou te contar a história, o resto fica pra depois Preparei um lugar bonito pra nós dois Vou te contar a história, o resto fica pra depois Vou te contar a história, o resto fica pra nós dois Vou te contar a história, o resto fica pra nós dois